Fala galera, aqui quem fala é o Poxy, bem-vindos a mais um Apex React nesta maravilhosa sexta, um final de semana recheado de campeonatos de novo, hoje mesmo começa, tá? Hoje às 19h, lá no canal Dados Brasil TV, na Twitch, teremos a final Match Point da Copa ROG. Amanhã, 3h30, a LGS América do Sul, amanhã, 19h, a LGS América do Norte. Domingo, meio-dia, a LGS América do Sul, finais. E domingo, às 19h, a LGS América do Norte. Lembrando que esse é o último final de semana da LGS América do Sul, tá? Então amanhã a gente vai descobrir os 20 times finalistas, então é meio que a fase decisiva aí. Então já anota na agenda tudo isso aí, que tem 5 lives de campeonatos já em 3 dias pra vocês. Bora lá com o It's Timmy, que entrou pra Moist, né? Saiu da desgaj. Meu Deus, calma aí, calma aí, calma aí, isso aqui foi em campo. Foi em... Foi em screen isso aqui, né? Foi em screen. Foi em screen. Ah, depois que ele descobriu que era o Hal. Mano, pera aí, velho. O time mandou uma dessa, movements, bunando pra lá e pra cá. Deu um quick scope de Sentinel HS no Hal. Por isso que alguém falou ali, não sei se foi o Guild ou o Altice, que era o tiro pra finalizar a carreira. Ele já falou, carry a Ender. Carry a Ender, que coisa assim ele falou? Mano, isso aqui foi absurdamente assim... Mano, o que que foi isso, cara? O que que foi isso? E aqui devemos ter a câmera do Hal. Carry a Ender, carry a Ender. Mano, mano, para, velho, para, 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 para. Assim, gente, acontece, tá ligado? Todo time de play acontece. Mas, mano, isso aqui foi... Foi bem humilhante, mano. Assim... É que tudo deu certo pro time fazer isso, velho. Vocês podem ver, mano, que a Ark pega o Hal, né? E aí dá aquele slow e tira o I-Assist. E tira também a capacidade, não só do I-Assist, mas também tira a capacidade de mirar, né? Porque o I-Assist é tirado pela capacidade de mirar, que a mira fica muito lenta por causa desse slow da Ark. E foram duas Arks. Foi bem na hora que ele começou a pular lá, mano. Não dá pra acompanhar, velho. Ai, ele até falou no final, mano. This game is so bad. This game is so bad. Até parece... Tim is so bad de time, né? Mas não é. Porque... Se fosse o time que ele tá falando, seria Timmy. Timmy. Ele fala, this game is so bad. This game is so bad. É, não é que é ruim, né, Hal? É que você tomou o Ark Steiner, irmão, que tá aí no jogo desde o começo, né? É que assim, eu entendo sua frustração de tomar esse tiro, tá? Assim, mano, foi... Isso aqui é pra enquadrar. Olha, mano. A cara dele, gente, é a cara dele, ó. Quando ele tomou o tiro, ele dá aquela suspirada, ó. Ó lá. Ele tava assim, assim... Mano, isso aqui já valeu o react, tá? Ah, esses dois clips. Dê seu like por esses dois clips aqui, velho. Por favor, mano. Porque isso aqui mereceu, já. Já valeu o react da semana, cara, isso aqui. Ah, isso aqui. Eu acho que eu saí eles também. Eles também são cabelos. Vamos, vamos. É, puxando. Mano, o Corvo a 10 FPS viajando. Good damage, good damage, good damage. Good damage. Os caras entrando no meio do aberto, no meio de todo mundo da palma. Pau de 9. One shot, one shot. Nossa, esses caras vão meter o 2v3. Um d-35 ainda, velho. Esse cara vai se****, mano. Holy fuck, TSM, saia da fuck out of my game! Era TSM? Era tão ruim. O que foi isso? O que foi isso? Que foi isso? Isso é TSM? O que foi isso? F***, estamos enviando você de volta? Mano, eu não tenho que fazer nada. Eu só, um clipe, eles são Bloodhound instantâneamente. Nós talvez precisamos enviando você de volta. Mano, o Raul chamou eles de ruim ainda. Ele veio de me. Mano, é tipo assim, o cara sai do time. Chama o time mate de ruim. Isso aqui, mano, na real, o cenário competitivo, gente, tá fervendo, cara. E a Falcons, a Falcons joga domingo, tá? A FURIA joga amanhã, sábado. A Falcons joga domingo. E a TSM joga uns dois dias. Todo dia na LG SNA tá sendo um embate absurdo, cara. Uma rivalidade absurda, cara. Isso aqui tá fazendo o cenário ferver, velho. Tanto é, mano, que os clipes mais vistos da semana é só do competitivo, mano. O competitivo tá carregando o react ultimamente, né? E aqui tá a câmera da TSM. Vamo lá. Vamo lá, o que que aconteceu? Mano, eles tinham um third party, eles tinham um 3v2 e perderam, velho. Eu vou para a esquerda. Um dos que deram, um dos que deram. Um dos que deram. Vamo lá, todos, todos. Eles deram, eles deram, eles deram. Vamo lá. Alguém? Pega aqui, não deram isso. Eles deram, eles deram. Eu não consigo ver, eu não consigo ver. Um dos que deram. Pega aqui, me deram. Me deram, me deram. Pega aqui, me deram. 130, 130 e bang, 130 e bang. Eles deram os 3v2? Deus, não. Verdade, mano. Um deles deram. Nós apenas... É, mano, eu fui e fiz 130 e fiz 130 e o bang. É, fica sem palavra mesmo, velho. Você não pode fazer nada, mano. Eu não posso ver nada, é só smoke, mano. Eu acho que nós precisamos de atingar eles. Mano, é que vocês não veem aqui, cara. Mais o chat, velho. Assim, mano, sério. Pra você ser um streamer competitivo... Quando você tá se divertindo ali, é uma coisa. Mas quando você tá competindo, tem que ter muito sangue frio pra estremar, tá ligado? Porque, mano... O chat pode acabar com sua carreira, com seu psicológico, com tudo, velho. Isso aqui é embaçado, tá? Muito embaçado, mano. Tanto é que o Raul, lá naquele clipe, ele até falou, mano. Não, isso aqui foi horrível. Eu dei aquele Bloodhound perdido que eu dei um clipe nele. Por quê, mano? Os caras são competitivos. O Raul é competitivo. O que aconteceu? O Zap que tá de Bloodhound, que substituiu o Raul. Então, o Raul quer mostrar a superioridade, velho. Isso é competição, tá ligado? Não é desumilde. Não, não é carreira dos caras. É esporte. É a carreira. É a vida dos caras. Ah, é só um joguinho. Só joguinho pra quem trabalha das oito às seis e chega em casa e vai jogar um joguinho. Mas isso aqui é a vida dos caras, tá ligado? Então, o Raul sendo o Raul, né, mano? Essa foi a partida que a FURIA pegou o top 2. Eu tava vendo a FURIA aqui, mano. Foi um jogaço isso aqui. Um jogaço, mano. E... E a Falcons ganhou esse game aqui, ó. E eu não vi a câmera do Raul, vamos ver. Não, 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 não. Mano, esse final de game aqui foi intenso, tá? E é incrível, cara, como a Falcons tem as causas, assim, claro que aqui ele tá na adrenalina, né, velho? Tá todo mundo gritando, mas mesmo assim, você vê, parecendo que tava bagunça todo mundo falando ao mesmo tempo, mas eles seguem as causas, cara. Você viu o Zero falou ali, low ground, mano, o Raul simplesmente se jogou ali, foi pegar o low ground, então... Pô, a comunicação tá muito... O player competitivo, cara, é... Ele não pode ter aquele tunnel vision, né, aquela visão de tunnel que a gente fala, que muita gente tem, se tu tá jogando casual ali, às vezes o cara tá passando uma calça, tá tão concentrado em atirar e tal. Mano, o player competitivo tem que tá com a mente aberta, prestar atenção no jogo, prestar atenção no som do jogo, nas tomadas de decisão, o seu player aqui que tá falando de um lado, o seu teammate que tá falando do outro, e tem que seguir as causas, é uma coisa de louco, mano, é uma coisa de louco. Essa aqui a gente pegou, isso aqui foi a primeira vez que eu vi a Falcons trollar um game, mas de maneira, irmão. Nossa, olha, gente, olha isso aqui, olha isso aqui. Essa câmera aqui do Luxford eu não tinha visto, tá? Eu tinha visto aqui pela Falcons que trollaram demais esse game, mano. Mano, o Lux meteu Um 1v3, ele tava sem vida. Ok. Falei, meteu, pô. Meu vídeo aqui já, né, censurou já. É, meteu um v3, ele tava sem vida, só foi no shield. Porque, mano, a galera da Falcons trollou muito, tá ligado? Não tinha que ter caído. O Game Burden e o Zero, deu uma trolladinha aqui, velho. Entendeu? Não devia ter caído, velho. E aí o cara simplesmente se aproveitou da situação, entendeu? Ah, os caras são bons, mas os caras erram. E quando erram, irmãos, tem que aproveitar o erro. Foi isso que o cara fez. É isto. Ah, os caras eram cheater. Os caras eram cheater, perdeu o Game Burden em 1v3? Pera. Mano, calma. Ele morreu pro gás, mano. Mano, calma aí, velho. Os caras são cheater, beleza. Mas a Life, ela morreu e ela clicou no cara morta. Pera, velho. Foi isso que aconteceu. A Life tava morta. Ela clicou no cara de fora, morta. Ah lá, ela clicou. O cara tá revivendo. Ali, o cara reviveu aqui do lado, aqui. Não. Não. Não, calma. Mano, eu não entendi nada, velho. Sinceramente, eu não entendi, mano. Mano, eu não entendi nada, sério. Eu não entendi, velho. Tinha alguém aqui. Ah, a Life tá. Ah, é o Raul, é o Raul, é o Raul, é o Raul. Nossa, agora eu entendi, mano. Nossa, que caos, velho. Era o Raul se restando com o Perk, mano. Pô, velho. Ele matou. A Life renasceu. Clicou no Pet. A Life morreu de novo. O Gameburton morreu pro gás. Olha o tamanho do texto aqui. E ela conseguiu restar o Pet. O Pet vai morrer pro gás também, mano. O Pet vai morrer pro gás. Ele acabou de ser revivido. Ele acabou de ser revivido. Ah, que tinha que ter visto final aqui. Minhoque, Minhoque. Ah, vem até a Sam de novo. Com o seu líder, Verhost, agora. Meu Deus do céu. Essas armas de energia. Ou ele se swap. Meu Deus. Nossa. Não. Mano, na real, o Verhost ele é muito bom. Ele é muito, muito, muito bom. Claro que agora ele tem que se preocupar não só em jogar bem, mas também das cauldas e tal. Que ele tá tentando ser o IGL aí. E, gente. Vocês viram o meu vídeo de ontem? Se não viu, assiste. Porque vai ter um Pet. Terça-feira, atualização. Que vai acabar com tudo no competitivo. Mataram a Blood Banga. A Ravoc foi nerfada. Esse é o último final de semana, talvez, com esse meta. No final de semana, sem ser nesse no outro, não tem LGS. Exatamente por causa disso. E a terça-feira tem essa atualização e provavelmente vai mudar o meta. Eu acho, tá? Eu acho. Porque com aquelas atualizações lá da Banga e da Blood, eu acho que esse meta vai ser alterado. Mas vamos ver. Depende como vai se comportar o I Assist também no BD Smoke. Isso aqui é importante saber. Mas, enfim. Assiste lá. Que lá eu comento tudo, tá? E o modo squad de quatro pessoas. Ah, esse foi o campzinho solo dos... Dos caras top, né? Olha lá. Kion matou o Ravoc. O Ravoc tinha matado o Raul ali no Kill Feed, né? Kion já lembra do swap. Já faz o swap. É isso. Mano, o Kion aqui, tá de boa, tá vendo? Tranquilo. Ninguém imagina que o cara tem dois metros, mano. O cara tem dois metros. Ele jogava basquete pela universidade, tá ligado? Aqui, ó. O Verhuch matou o Imperial. E a FURIA? A FURIA, mano. É quietinho. O Chase, que é o social media da FURIA, do NA. O cara, mano, é o cara mais comédia que eu já vi na minha vida. É o melhor social media que eu já vi, tá ligado? A FURIA, mano. Ele fala que a FURIA é alérgica ao ouro. Porque a FURIA só pega segundo, tá ligado? Aí eu, no clipe ali, o título tava... Raríssima FURIA em primeiro lugar. Mano, é... É muito bom. Aqui veremos, aqui, ó. Na câmera do zero. Foi a câmera que eu vi. Naquela play lá do Lux. Ó, mano. Ele tinha o high, tá ligado? Mano, ó. Sinceramente, velho. Sinceramente. Era um 3v3. A Falcon tinha levado dois já. Era um 3v1, mano. O que que vai acontecer? A safe fecha aqui em cima. Aquele um sozinho, o cara vai ter que climb by, entendeu? O cara vai ter que escalar, mano. Tipo assim, pô, mata ele na escalada. Não tem o que fazer. Mas é aquele negócio, gente. Eu falo, cara. Às vezes um super time não pode deixar levar pra mente, mano. Porque é um super time. A gente é muito bom. A gente não perde. É um 3v1. É mais impossível ainda a gente perder, mano. Aí os caras jogam de qualquer jeito. Aí acontece isso, mano. Entendeu? Porque assim, tá, é um super time. Os caras são muito bons, mas, mano. Todo mundo do NA é bom, velho. Ó, e o zero pulou. O zero pulou ainda sem carregar a arma, mano. E o zero pulou agora pra tentar fazer um swap e jogar atrás do shield de recuo. Agora o Raul tem que subir. Aí, ó. E o próprio zero fala, mano. Eu gosto, tipo, tá ligado, do Raul, do Zero, dessa galera assim. E às vezes parece que eles xingam os teammates. Pai, que não, que eles sempre estão errados. Não, mano. Quando eles erram, eles falam. O Raul fala várias vezes que, mano, joguei igual um bote e tal. O Zero acabou de falar aqui. O Gameburton e eu, mano, trollamos muito, tá ligado? A gente entregou esse jogo. Olha lá, a gente trollou muito. Ele até fala... Olha lá, nós dois trollamos muito, Jen. É isso, cara. É isso, entendeu? É assim que o time evolui, mano. Se você acha que você troca e fica culpando os outros sempre, sempre, a situação e tal, você nunca vai entender os seus erros e melhorar, tá ligado? Então os caras fazem isso. Tanto é que o Zero, o cara é o maníaco da Void, né? Cada vez que ele morre, mano, ele não fica lá vendo o jogo. Ele abre a Void e vai ver o que aconteceu. Tá errado. O cara não tá lá à toa, tá ligado? Meu Deus do céu. Que isso, cara? Quanta granada. Mano, eu não tinha visto isso aqui, não, cara. Meu Deus do céu, Naski. É daqui pro psiquiatra, né? Porque não deve tá normal, não, mano. Tô ligando a nada. Mano. Meu Deus. Quanto de onde ele tá no começo da play, gente? 700. Ele terminou. Ele deu 400 de dano na granada, velho. Meu Senhor Deus. Mano, esses, os Apex Reacts estão bons, tá? Vou falar a verdade. Sexta passada foi o mais insano do ano e talvez esse aqui tá igualado. Isso é bom. Isso é muito bom, tá? Então é isso. Desde hoje, muito camp pra vocês. Competitivo tá pegando fogo e vai mudar tudo. E descobriremos tudo que vai rolar no final de semana e depois descobriremos tudo que vai mudar. Então é isso. Deixa o seu like e clica nos vídeos aí. E bora assistir. Claro que os campeonatos, Twitch e YouTube aqui pra vocês. Valeu e valeu.